É o tradicional de um conto da Disney, mas é daquelas que não se contam e poucas pessoas conhecem. E fala de três barranitas, três leitõezinhos, que vivem muito contentes, no monte, lá na Tocílda Zita, tudo muito feliz, até ao dia em que houve um incêndio. Um incêndio enorme, que ninguém está a fazer cara de ver que conhecesse a história. O incêndio, aquilo era tudo madeira, o poço ficava longe, não deu, aquilo lavrou tudo e só houve tempo de abrir a pocílda para os porcos saírem e fugirem. Pronto, e estas três barranitas, coitaditas, bocanitas, com muito pouco tempo de vida, fugiram, fugiram, fugiram e foram parar à floresta. E lá ficava. Separaram-se, cada uma para o seu lado, que eram um bocado partas, achavam que assim era melhor. E a primeira barranita, um bocado tonta, no primeiro dia, estava habituada que viesse um homem dar-lhe comida, e ali não vinha ninguém dar-lhe comida. E ela esperou, esperou, e a comida não vinha. Se calhar, tenho de ser eu a tratar, e assim começou à procura. Mas era tão desajeitadinha, só tinha um dia de mato. Era uma moça que tinha acabado de sair da casa dos pais, não é? Fazia tanto barulho e refogava tanto por ali, que atraiu o louco. O louco, quando chegou, viu a barranita, ó, almoçinho de borla. Esta é bem que faça, salto ali em cima e comeu. Foi assim, limpinho. A barranita nem se quer sobre o que é que lhe aconteceu. A segunda barranita, no dia seguinte, já tinha dois dias de mato. Já não era uma principiante. Já andava com algum cuidado, já tentava cheirar, a ver se sentia qualquer coisa, mas ainda não sabia olhar para o sítio certo. Tanto que se meteu a comer ali umas ervas que ela encontrou, contra o vento, e não reparou que o louco estava do lado de trás. O louco, dessa vez, até deixou acabar de comer. Depois, salto em cima e comeu. Parou. A terceira barranita, com três dias de mato, já era do gangue. Já sabia aquilo tudo. E percebeu, com três dias de mato, que tinha de ter mais cuidado ainda. Então, o que é que ela resolveu fazer? Fez um buraco, por baixo de uma pedra, fez ali a sua casinha. Ajeitou aquilo tudo muito bem. E antes de sair para ir procurar a comida, punha o narizinho de fora, cheirava, cheirava, cheirava. Aquele nariz já estava muito bem treinado, com três dias de mato. E só quando sentia mesmo segura, é que saía para ir buscar a comida. Só que o louco, que também cheira bem, acabou por encontrá-lo. Mas não era fácil. Porque a barranita, que tinha três dias de mato, sentia o louco. O louco sentia que ela conseguia sempre fugir e esconder-se antes de ser apanhada. E ficava o tempo que fosse preciso. Ela espera que o louco fosse embora. E o louco acabava por desistir. Tinha outras distrações, mas quando não tinha nada para fazer, ia espreitar a barranita outra vez. Há um dia, que a barranita resolveu fazer uma sopa de poejos. E então saia da sua toca, como a alidade. Não vou questionar a tradição, não. Para ir apanhar poejos. E foi toda contente. Nesta altura ela já devia ter uns quatro ou cinco dias de mato. Alguém já ensinou a receita. E foi ao pé do rio, apanhar os poejos. E lá se pôs. Só que distraiu-se tanto com aquilo, que o louco apareceu. Começou a bondade, ela não deu conta. E quando ia voltar para a toca, é que viu que o louco estava mesmo à frente da toca. Como mesmo com o cara. O louco, sentado. E agora? Vá. Está de cá para dentro. A barranita assustou-se com aquilo. Deu um salto. O alguidar voou. Os poejos espalharam-se por todo o lado do alguidar, deu-me não sei quantas voltas e pum, caiu em cima dela. E ela aproveitou. Já tinha cinco dias de mato. Não sabia safar. Acabou-se. E ficou ali embaixo. E o louco tentava com o fecinho e com a pata. E não conseguia virar o alguidar. E não conseguia chegar à barranita. E já estava a ficar farto daquilo. Até que teve uma ideia, o louco, que normalmente é estúpido, nos contos de tradição oral, mais estúpido que mau, coitado. Mas neste, também era assim também. Afastou-se e pôs-se a favor do vento. Mas sempre com o olhar para a barranita. A barranita ficou ali um bom tempo. Não havia nada cá fora. Levantou um bocadinho. Seu alguidar, a cheirar. Não cheirava nada. Levantou mais um bocadinho. Olhou. Não cheirava nada. Quando ia sair, o louco, se preparava para cá, pisou-o com um galhão, escondeu-se outra vez. E ficou ali uma remessa dele. Só que há uma coisa que acontece no nosso corpo. E que nós, às vezes, não conseguimos evitar. Mas os nossos intestinos estão aqui umas voltas. E nós precisamos de tal foda. Assim, um certo ar que se acumula cá dentro. Ela estava ali a aguentar-se, aguentar-se, aguentar-se. Mas não conseguiu mais. E soltou três pedos tão grandes. Mas tão grandes, tão grandes. Pá, pá, pá! Tentou-lhe dar. O povo pensou que era uma cazadeira. Olha, pôs-se a andar. Ela saiu. Ainda teve tempo de apanhar os poichos todos outra vez. Voltar para a toca e fazer uma sozinha. Qual é a versão da Disney que eu estava a falar? Os três porquinhos. Os três porquinhos. Aparentemente não tem nada a ver. Mas tem. Nós temos aqui. ag .. Nós temos aqui.